E cá Tchum Uh Ih Olha ele ai Olha o Menino Menino Aqui ai rapaz Ó Pegar as gata né menino É aqui ó Deixa passar também aqui Olha o menino Agora vai pegar todas Ele tá solteiro hein Chama ele no instagram Yuri Feitoso Solteiro hein Vou deixar o zap dele aqui na tela pra vocês Aí vocês chamam ele lá e Quem sabe ele arruma uma de vocês Ó Ele gosta de Magrinha rabuda hein Então chama ele Feito Gama sacca Agamem Relax and take notes While I take totes Of the Malawana smokes For you in a choke, gun smoke, gun smoke Vicky smokes a layer, the rock slayer The hook a layer, motherfuckers say your prayers Hail Mary full of praise Smack the bitch in the face Take her Gucci bag and her North Face Off a- Tchau Tchau Tchau